Olá amigos do youtube, bem vindos ao canal de Onibala Games Bom, tivemos aqui uma atualização no Clash of Zombies 2 Essa atualização, eles resolveram deixar mais visível para a gente todas as habilidades dos heróis e dos mercenários Inclusive Divine Awake, equipamentos, habilidades dos mercenários, ficou tudo mais visível para a gente Beleza, o AeroStrange, artefato, também está mais visível aqui, sem a necessidade de você clicar no artefato De momento foi só essa atualização que eu vi aqui no jogo Eu não observei em outra atualização, mas parece que foi só isso mesmo Então assim, ficou até mais prático Igual aqui embaixo nós temos o Passive Skill É o mesmo esquema, para você ativar Passive Skill, 300 gemas Se você quiser aumentar as habilidades, agora fica desse jeito aí Aqui ó A tela fica mais, fica sobre o herói né Sendo mais visível você observar a descrição da habilidade Aqui ó, para você fazer o Divine Awake Agora desse herói você tem que clicar aqui ó A Wake Skin Daí você vai para a página do Divine Awake onde não teve alterações né Aqui tá normal Nessa tela do mercenário aqui ó É, tá mostrando aqui que a gente vai gastar É, você tá mostrando que a gente vai gastar Cristal Negro né Mas não é, você vai continuar gastando medalhas do mercenário Para aumentar a habilidade aqui ó Então pode upar aí Seu mercenário tranquilo que você não vai gastar Cristal Negro O Cristal Negro Você só gasta para upar a habilidade do herói Beleza É Aqui nós temos a aba de equipamento Agora fica visível aqui os materiais né Que a gente precisa equipar nesse herói E para você Fica até mais fácil né Que é só você clicar aqui e apertar em coletar Já vai te mostrar aí as fases Onde você pode coletar esse equipamento E aí ó Jogando já direto para a fase É só você coletar ó Já vai direto para o Zombie Clash Você já faz a coleta aqui E beleza Quando estiver liberado para você fazer de novo Você vai lá de novo e faz Se caso você quiser ver É aumentar o nível do equipamento É só você clicar aqui no Advance Aero Strange Aero Strange Essas habilidades aqui são as habilidades Que ficavam escondidas né A gente tinha que clicar lá no Aero Strange Para estar demonstrando Agora não Elas veio aqui para frente Está mais visível aqui ó O nível que tem que ter essa habilidade Para a gente Ativar ela né Igual essa ultima aqui ó Ela O Divina Wake Do meu herói tem que estar em Aquarius né Para me desbloquear esses atributos Aqui embaixo E o Quanto a aba aqui do Do artefato né Deixa eu pegar aqui um herói Que eu já tenho o artefato Ativado Vocês vão ver aí ó Fica assim agora né Depois que o artefato Está ativo Aqui também não tivemos Não tivemos grandes mudanças Está tudo do mesmo jeito Olha ó Quando você tiver com equipamento Com todos os materiais equipados Vai ficar assim ó Colorido Se caso Se caso Esses heróis aí Mais simples do jogo Que não tem Habilidade né Não tem muito a demonstrar né Olha ó Fica só assim o básico mesmo Quando você pega um herói novo No jogo Você vai ter que o pariu do zero Você consegue ver a tela desse jeito Bom Não teve grandes mudanças né Mas ficou bem chique Essa tela aqui agora Eu acho que em breve Teremos outras atualizações aqui no jogo hein Vamos ficar ligados aí Se possível Vamos chamar mais gente Para jogar o jogo É Eu estou jogando aqui no servidor 11 No servidor 13 No momento estou jogando no servidor 14 Mas eu não sei se eu vou continuar jogando nele por muito tempo hein Eu só entrei lá para dar uma opada Para tentar dar um auxílio aí para os novos jogadores Beleza Bom Peço a você para deixar o seu like nesse vídeo Se você não for inscrito aqui no canal Se inscreva beleza Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu